Música 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 Abusguei um soldado inimigo! Música Música Soldado de choque, olho nele! Música Um soldado de choque inimigo! Música 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 Destruiem ele! Petralha agora, inimigo! Música Atenção! Tomamos o objetivo, Tchad. Merda! Inimigo! Inimigo! Olho vivo! Partidor inimigo atestado! Partidor inimigo atestado! Tanque inimigo! Olhe ali! Um partidor! Estamos quase lá e nós temos a vantagem. Um dos partidores deles! Tanque! Logo ali! Ali! Um médico! Um inimigo! Veja um médico! Um inimigo! Atenção! Médico inimigo! Atenção! Cuidado! Metralhadora inimiga bem ali! Estão vendo uma metralhadora! Atenção! Você é um pergunteiro! Estilo perto! Atenção! Tô! Põe! Tô! 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 Estamos perdendo o objetivo de Ecos. Estamos quase lá e nós temos a vantagem. Vamos! Vamos! Tomamos o objetivo, Charlie. Vamos! Estão vendo? Soldado de choque! Estamos perdendo o objetivo, Charlie. Vamos! 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 Se aproximando desse terreno é nosso! Ali! Metralhadora indivídua! Tomamos o objetivo, Charlie. Atenção! Soldado de choque! Ele foi abatido! Vamos! Vamos! Logo ali! Um batedor inimigo! Batedor inimigo à vista! Vamos! 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 Vamos!